Rebola, rebola E vira festa como eu faço com você Quero seu amor, quero seu carinho Corra que a dona no seu corpo do ladinho Quero seu amor, quero seu carinho A onda agora vem dançar agarradinho E gostosinho nesse parço lindinho Que jeitinho eu sou padrinho Eu só faço com você E gostosinho nesse parço lindinho Eu sou um menino maluquinho Quero ser com você Cheguei aí da safona O clim, clim, clim da viola Bate na palma da mão Rebola, mexe, requebra, rebola Cheguei aí da safona O clim, clim, clim da viola Bate na palma da mão Rebola, deseja, é paixão Vem cá meu bem, vem comigo pro chameiro Vem com o rastapé, vem com o tempo, vem dançar Vem com o rastapé, vem comigo pro chameiro Vem com o rastapé, vem com o tempo, vem dançar Lugar meu abraço, quero ver você mexer A vida vira festa quando eu danço com você Lugar minha abraço, quero ver você mexer A vida vira festa quando eu danço com você Quero seu amor, quero seu carinho Vou recabando no seu corpo um boladinho Quero seu amor, quero seu carinho A onda agora vem dançar no armadinho E gostosinho nesse parço lindinho E gostosinho nesse parço lindinho Sou menino, maluquinho, caidinho, vai O chamei aí da safona O clim, clim, clim da viola Bate na palma da mão Remexe, requebra, rebola O chamei aí da safona O clim, clim, clim da viola Bate na palma da mão Remexe, requebra, rebola O chamei aí da safona O clim, clim, clim da viola Bate na palma da mão Remexe, requebra, rebola O chamei aí da safona Ah, 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 ah Ah, 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 ah Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Saga rando, se beijando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo Em todo canto, toda hora, quer de novo É namoro novo, é namoro novo Saga rando, se beijando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo Em todo canto, toda hora, quer de novo É namoro novo, é namoro novo Todo começo, é, tô pra todo lado Tô agarrando, beijo, beijo, vai e vem No meio do povo e no cantinho da parede No balanço que eu arreito, tudo anda muito bem Depois do tempo, o teu filho é diferente É um calado e o outro reclamado Mudava o sono, o outro já tava passando Tô tendo mais o que adorado, fica sempre reclamado Tá se agarrando, se fechando, tá gostoso É do amor novo, é do amor novo E todo canto e toda hora quer de novo É do amor novo, é do amor novo Tá se agarrando, se fechando, tá gostoso É do amor novo, é do amor novo E todo canto e toda hora quer de novo É do amor novo, é do amor novo Tá se agarrando, se fechando, tá gostoso É do amor novo, é do amor novo E todo canto e toda hora quer de novo É do amor novo, é do amor novo É do amor novo, é do amor novo E todo canto e toda hora quer de novo É do amor novo, é do amor novo Todo começo é amor pra todo lado Um agarrado, um beijo, um beijo, um ar e vem No meio do povo e no cantinho da parede No balanço, pela rede, tudo anda muito bem Depois do tempo, o teu filho é diferente É um calado e o outro reclamado Mudava o sono, o outro já tava passando Não tem mais aquilo agora Fica sempre recordado É se agarrando, se fechando, tá gostoso É do amor novo, é do amor novo Esse é o chá legado gostoso Raízes, frio, parró Vamos nessa Por favor, por favor, compareça aqui Quanta gente, a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida Que não faltam mais Quanta gente, a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida Que não faltam mais A primeira namorada Professora do jardim Descompanheiro de estrada Nem se lenda o máximo em mim A avisada abandonada São colegas e poucos são A família separada Deus e sim, o seu, não sei quem são Pior que tudo isso a te perder Tem que chorar, tem que sofrer A primeira namorada valor A honra de amor Pior que tudo isso a te perder Tem que chorar, tem que sofrer A primeira namorada valor A honra de amor Eita, a galera apaixonada Eita, a galera apaixonada Eita, o estilo raiz Não é essa Quanta gente, a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida Que não faltam mais Quanta gente, a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida Que não faltam mais A primeira namorada A primeira namorada Professora do jardim Descompanheiro de estrada Nem se lembram mais Nem se lembram mais de mim A amizade abandonada São colegas de profissão Há famílias separadas Viver sem se lembram mais de mim Pior que tudo isso a te perder Tem que chorar, tem que sofrer A primeira namorada valor Há um grande amor Há um grande amor Pior que tudo isso a te perder Tem que chorar, tem que sofrer A primeira namorada valor Ao nosso amor Ao nosso amor Esse era o chamei pulmão Raízes Arrocha lá Eita bicho bom Segura Vamos nessa A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola E não vê Estou ficando louco Apaixonado Coração Tô machucado Enquanto Leva pancada De amor Saudade Parece cerveja Tente com menino E se arrepende Doida Pra matar a gente E a saudade É um terror Saudade É tempestade Com o exército Se não tem amor Com o peito Pato e mal Tem o santo Coração Saudade É uma doença Matadeira Castigo de pereceira Sem a gente É muito interiante A gente Com a paixão Saudade É uma doença Matadeira Castigo de pereceira Sem a gente Com a gente Com a gente Com a paixão A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega E os anabornos vão ver Estou ficando louco Apaixonado Coração Tô machucado Dentro da pula É uma pancada De amor A gente parece Sem a gente Com o veneno Dois a pente Toda a cama Para a gente E a saudade É um terror Saudade Tem festário Conta essa No fim Não tem amor Por perto Mas tem mal Tira o saco No coração Saudade É uma doença Matadeira Castigo de pereceira Sem a gente É uma doença Matadeira Castigo de pereceira Sem a gente É uma doença Matadeira Castigo de pereceira A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê É um forró gostoso Pra você Vamos nessa Vamos sair do sol Arrepia galera Segura 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 Então requebra Esrega 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 No compás Ele levanta E acende E acende O fogo da comas Então requebra Esrega 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 No compás E quando é mais Ele levanta E acende E acende E acende O fogo da comas E vai no peito E recono Revolando Revolando Vai de montinha Eu quero vir Vai de montinha Remeixando a cinturinha Você deixa cair no chão E vai no peito E recono Revolando Revolando Até o chão Vai de montinha Vai de montinha Remeixando a cinturinha Você deixa cair no chão Raízes do fórum A banda mais quente No Ceará Uh! O fogo da cala Solta o pé Que deixa o biquinho de fora E tenta Rota Revolando Revolando Se parar A gera, gera, gera Solta Coca-Cola Mulher dança Toda hora De dança Esrega Esrega O fogo da comas De barriguinha De fora E tenta Revolando Revolando Se parar A gera, gera, gera Solta Sessenta Que passe Arrebenta De dança E espera Quero ouvir Então Requebra E cinturinha Requebra E cinturinha O fogo da comas Ele levou E assim E acende O fogo da comas Então Requebra E cinturinha E quebra E cinturinha O fogo da comas Ele levou E acende E acende O fogo da comas E aí E vai no peito Já tentando Revolando Revolando Mas de mugia Vai de mugia Remexendo A cinturinha Se deixar cair No chão Vai de mugia A rocha Sim Eita bicho bom Olha aí Dia dezesseis de janeiro Primeiro pinhão Do ano dois mil Aqui em pedra bancos Pedra fleca Você não pode perder Organização do livro Polinho da primavera Cabra quente E o estilo raízes Vamos nessa Cinturinha Pai Cinturinha E o estilo raízes Pai Cinturinha E o estilo raízes Se inscreva no canal 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 E você E você Se inscreva no canal E você E você E você E tem outro E você 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 E você